Olá, meu nome é Fabiana Vaicamp, eu sou meteorologista da Climatempo e hoje é dia 8 de setembro de 2023. E eu falo com vocês agora a respeito das análises meteorológicas para o sul do Brasil nos próximos dias, o que se deve esperar do tempo por lá, com destaque no Rio Grande do Sul. Infelizmente, as projeções são bastante preocupantes. Hoje, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria estão espalhando muitas nuvens sobre grande parte da região sul e a chuva vai se espalhar ainda pelo Rio Grande do Sul durante esta tarde e noite e pode se prolongar ainda pela madrugada e manhã de sábado. Há possibilidade de chuva de moderada a forte intensidade ainda em alguns pontos, principalmente pela porção centro-norte do estado. Mas a grande preocupação agora é em relação à semana que vem. Novos sistemas, importantes sistemas meteorológicos vão atuar no sul do Brasil. Na segunda-feira, o Rio Grande do Sul até terá sol e temperaturas altas, mas uma nova frente fria chega ao longo do dia e vai provocar pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de raios trovoadas e rajadas de vento pela parte sul, campanha gaúcha e também pelo oeste do estado. Na terça-feira, dia 12, essa frente fria, antes de ir embora, vai espalhar nuvens carregadas pelo estado que terão também o reforço de um cavado meteorológico nos níveis médios da atmosfera e de uma nova área de baixa pressão que vai se organizando cada vez mais entre o Paraguai, a Argentina e o Rio Grande do Sul. Por causa disso, os temporais vão se espalhar pelo Rio Grande do Sul. Há previsão de chuva intensa, volumosa e também há risco de ventania e queda de granizo. E na quarta-feira, essa área de baixa pressão se desloca sobre o Rio Grande do Sul, avança para o oceano, dando origem a um novo ciclone extra-tropical e a uma nova frente fria. Por causa disso, grande parte do Rio Grande do Sul terá muita chuva também na quarta-feira. Chuva essa intensa e são esperados nesses dias grandes acumulados. Por causa disso, tem previsão de novas enchentes que podem causar muitos problemas. Além disso, deve-se atentar também para a queda de galhos, de árvores em virtude da ventania. E a população deve ficar muito atenta aos avisos da defesa civil. Acompanhe também o site da Climatempo e todas as informações que iremos atualizar diariamente por lá.